Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Ibargenscast dessa sexta-feira. Quem fala aqui é o Manuel e antes de apresentar o nosso convidado vou pedir para você se inscrever no canal, se já se inscreveu ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos envios, nos sincronas redes sociais, deixa o like adiantado que o papo vai ser muito bacana, quem quiser e puder contribuar com o nosso trampo via Pix que é muito importante. Bom, nosso convidado ele é parte da história do Heavy Metal Nacional e está de volta aí com um dos discos mais aclamados desses últimos anos com a Troops of Doom, estou falando do Jairo Guedes, um dos guitarristas mais históricos do Brasil, um prazer ter você aqui Jairo, obrigado por ter sido o convite. Obrigado pelo convite aí, obrigado. E a gente conversava antes de entrar no ar aí que você está na correria, começo de ano geralmente é tudo muito parado, como é que está essa organização dos shows da Troops of Doom, está rolando? É, pois é, o que eu estava falando é isso, que o começo de ano é parado, mas assim, a nossa correria no backstage não pode parar, exatamente por causa dessa paradeira de férias e tudo. Eu sou músico, eu não tenho outra profissão assim paralela, então eu tenho que estar sempre desenvolvendo as coisas enquanto está todo mundo aí viajando, a criançada está sem aula, o povo está de férias e tudo. Porque fevereiro já começa, fevereiro, março, aí já começa a voltar o circuito de shows e tudo. Então, o que a gente está fazendo nessa fase agora é exatamente isso, a gente tirou o mês de dezembro, nós chegamos da última turnê que a gente fez com a Emorbid, que a gente fez Brasil e América do Sul, a gente chegou em dezembro, resolveu dar um tempo, ficar 30 dias por conta da família, e agora, em janeiro, a gente já voltou para a correria. Então, agora é isso, eu estou trabalhando nesses detalhes de backstage aí, de marcar shows, de resolver equipamento e patrocínios e etc. E além de compor também, estou sempre compondo, o pessoal está sempre, a gente está sempre mandando umas ideias um para o outro aqui no WhatsApp. Ah, que legal. Já quero começar falando sobre a Troops of Doom, porque assim, quando a banda foi formada, você declarou, eu não me lembro onde, mas você declarou que, abre aspas, a ideia é explorar uma sonoridade mais primitiva, que transporte o ouvinte para aquela época quase de forma nostálgica, se remetendo a meados dos anos 80 ali, comecinho da década de 90. E em termos de arranjo, se você for ouvir o disco da Troops of Doom, de fato, o disco da Troops, ele é bem nostálgico em relação aos discos do próprio Sepultura, do Slayer, mas em termos sonoros, é uma banda que soa bem atual assim, porque ela usufrui até da tecnologia disponível nos dias de hoje. Houve essa preocupação da Troops of Doom ser uma banda que remete à nostalgia dos anos 80, mas que não soasse ultrapassada? Houve demais, Manu, e é muito legal você ter observado isso e percebido isso, porque foi a parte mais difícil do trabalho, que é a nossa proposta inicial, desde que a gente montou a banda, a proposta era fazer um som muito fundado naquelas influências dos anos 80. Como diz o próprio Marcelo Vasco, o outro guitarrista nosso, ele fala, cara, a gente está montando uma banda em volta de você, Jairo, e é como se você tivesse continuado ali depois do Móvel Divisions, é como se você, o que você estaria fazendo numa bifurcação ali, que você resolveu parar de tocar com Sepultura na época, e acabei dando um tempo também durante uns meses, e é como se fosse um resgate não do meu trabalho com Sepultura, mas das minhas influências daquela época. E o mais difícil para a gente era exatamente como trazer esse produto para o mercado e jogar esse produto no mercado, que é um mercado de tecnologia muito mais adiantada do que era antes e muito exigente também. Então, se a gente entrasse com um som que fosse muito fundado nos anos 80, com as composições muito dentro daquela atmosfera dos anos 80, do deaf e do thrash metal, mas com uma qualidade de som também dos anos 80, ou seja, sem usufruir das ferramentas que nós temos hoje, não ia ser bacana para a banda, a gente não ia conseguir brigar dentro desse mercado, conseguir lutar dentro desse mercado. Então, para que a gente se coloque dentro da realidade de hoje, a mixagem teve que ser muito discutida nesse sentido, e a pessoa-chave que nos levou a esse espectro que a gente teve no final e esse resultado que chegamos ao final foi o Peter, do Peter Tartgen, do Hipócrise. Ele foi o cara que falou assim, não, eu vou conservar toda a essência dessa atmosfera dos anos 80 de vocês, mas eu vou dar para vocês uma sonoridade que vai poder competir nesse mercado de hoje, senão não adianta muito. Então, a gente conseguiu fazer sem que uma coisa contaminasse a outra, vamos dizer assim. Entendi, muito legal. Eu quero falar sobre o processo de composição do disco, mas eu queria falar sobre uma música específica, que é a música A Queda, que tem a participação do João Gordo. Então, eu queria saber especificamente sobre essa música, como é que surgiu essa colaboração, e, bicho, ela soa muito bem. E eu ouvi muita gente comentando sobre essa música. Vocês têm o intuito de fazer mais músicas em português no futuro? Pois é, essa música soa bem exatamente porque ela foi construída dessa forma. Ela foi construída para ser em português, e ela foi construída para que o João Gordo cantasse. Então, é uma música que foi pensada dessa forma. A gente não pegou uma música qualquer e falou, vamos botar uma letra e o João Gordo canta. Tem toda essa questão da igreja, na música, como todas as nossas músicas, mas nessa em especial, que a gente fala muito dessa relação antropofágica da igreja evangélica, que parece que está bocanhando tudo, a política, etc., etc., é uma correria atrás do poder, que a igreja católica também cometeu os mesmos deslizes sempre, a gente fazia questão que fosse em português, não só para o João cantar, mas para que a gente pudesse trazer ela para o mercado principalmente português, o mercado do Brasil. Então, a gente fez questão de fazer essa música em português com essa letra para que esse assunto fosse divulgado na nossa língua. É uma música que... Essa mensagem a gente não tinha interesse em passar para outros países. É claro que as pessoas vão escutar e não vão entender, mas a mensagem foi para o Brasil mesmo e para todo um processo que nos incomoda muito. E o João topou na hora, ele falou, não, adorei a letra, adorei tudo, topei tudo. Ele fez uma versão completa da música, ele cantou a música toda, gravou ela toda, o Alex também fez, e o Peter e a gente fomos decidindo os cortes em que hora que entrava a voz de cada um. Mas a gente tem essas versões também salvas aí de cantada pelos dois, de forma solo, cada um cantando a música inteira. e a gente está aberto a isso. Não que a gente tenha interesse ou planos de gravar outras músicas em português. Se for fazer isso, acho que deveria ter sempre essa questão também de trazer alguém bacana para fazer isso, alguém que tenha a ver com a gente. O João, por exemplo, antes de qualquer coisa, antes do próprio sucesso dele, a gente já é amigo há muitos anos, desde o início do Sepultura ali. Então, se tiver esse intuito de ter alguém que vale a pena para fazer e tudo, a gente tem o maior prazer em fazer, sim. Uma música ou outra em português, de vez em quando, isso não é problema nenhum. A gente não está fechado para esse tipo de coisa, não. A gente está sempre aberto para essas novidades e para outras que possam aparecer. Ah, que legal. Eu queria que você contasse, principalmente para o nosso público, para quem não conhece muito a Troops of Doom ainda, como é que ela foi formada? Em qual contexto que ela foi formada? Bom, a gente se formou no dia 14 de março de 2020, que foi o pico do início da pandemia. e eu não lembro exatamente o dia da semana, eu lembro que foi dia 14. Essa semente, eu preciso falar da semente que foi plantada há sete anos atrás, que trouxe o Troops of Doom há cinco anos atrás. Trouxe essa possibilidade de ser desenvolvida a banda e tirar do papel há cinco anos atrás, há dois anos atrás. Em 2015, eu, o Alex e o Marcelo chegamos a formar um projeto que não tinha nome, que a ideia era de regravar algumas músicas de minha autoria com Sepultura, ali do Bestial até o Morbid Visions, e fazer algumas músicas também autorais naquela pegada do Morbid Visions e do Bestial. isso em 2015. A gente não tinha um baterista na época definido, eu ainda estava procurando uma pessoa, a minha ideia era chamar até alguém de fora, eu estava conversando com outros bateristas, com o Roy Maiorga, com outras pessoas que poderiam fazer parte disso, e o vocalista, o Alex até então era o baixista. O vocalista, nessa época, em 2015, era, a gente convidou e aceitou o nosso convite, foi o Stian Chagrat, do Dimo Borg. Então, era um projeto muito bacana, e a gente começou a desenhar essa história toda em 2015, e o Stian deixou muito claro que ele não poderia fazer shows ao vivo. Ele falou, cara, o Dimo Borg me toma todo o tempo da minha vida, e eu ainda estou lançando o Chrome Division, que é uma banda paralela minha, e vai fazer turnê e tudo, a gente já tem gravadora, já tem contrato e tudo, então eu não vou fazer show com esse projeto nosso. Mas a gente pode fazer um projeto de estúdio, ou vocês podem, a gente pode fazer um projeto de estúdio e vocês colocarem outro vocalista no Sous ao vivo. Eu não gosto dessa ideia, nunca gostei de fazer esse tipo de projeto, primeiro porque eu queria botar o pé na estrada, eu não montei o Troops of Doom para ficar no estúdio e ser uma banda de estúdio. Segundo, que não seria de forma alguma justificado ou não seria leal com o público eu gravar com o Stian Chagrato no vocal e ao vivo colocar outra pessoa para cantar, então não fazia sentido. Então a gente resolveu engavetar esse projeto. Em 2019, fazendo turnê no retorno da gente do The Mist, eu fiz o último show no dia 2 de novembro, dia de finados, eu fiz o último show na Arena Hermeto Pascoal no Rio, na tenda, lá em Bangu, no Rio de Janeiro. E quem abriu o show foi a banda Enterro, que é do Alex, era do Alex e do Donida, que era a guitarista da banda. E aí o Alex, como é meu amigo há mais de 35 anos, me falou, cara, vamos fazer uma música, você vai tocar com o The Mist, a gente vai abrir o show, vamos fazer uma música juntos, vamos fazer uma jam lá. E eu falei com ele com a maior ironia, falei assim, desde que você não me chama para fazer Troops of Doom, vamos fazer uma música, vamos fazer outra música minha com Sepultura, eu gravei 20 músicas com Sepultura, vamos fazer uma outra. Aí ele riu, falou, claro, vamos fazer outra e tudo. Então, resumindo, a ópera, a gente gravou, a gente fez ao vivo, antes de eu subir ao palco com o The Mist, eu toquei no lugar do Donida com o Enterro e o Alex no vocal e no baixo, a Bechal Devastation, lá no Rio. Isso no dia 2 de novembro de 2019, quer dizer, dois, três meses ali antes da pandemia começar, né, aqui para a gente. E aí, cara, foi uma coisa muito bacana, foi uma, ali foi um gatilho, assim, de que eu deveria voltar com esse projeto, da banda, que também ainda não tinha nome, The Troops of Doom, que deveria ser com o Alex e eu deveria chamar o Marcelo de novo para a gente tirar da gaveta esse projeto, porém, dessa vez, com pessoas que a gente pudesse levar a banda para a estrada. E aí, bom, veio a pandemia, o Demis parou os trabalhos e não marcamos mais shows. E quando foi em março, o Alex me ligou, falou, e aí, vamos fazer aquele projeto e tudo, e a gente começou ali. Então, o Troops of Doom nasceu ali no início da pandemia com essa ideia, uma ideia que já foi plantada lá em 2015 com o Stia. E aí, no dia 14 de março mesmo, a gente resolveu o nome da banda, já resolvi quem seria o baterista e fechamos ali em nós quatro. Que legal. Você falou que fez muitas músicas com Sepultura. Teve algum material que você fez nos seus tempos de Sepultura que você reaproveitou para Troops of Doom? É difícil falar, vou ser muito sincero, Manu, porque eu tenho alguns riffes na minha cabeça que me acompanham há 40 anos, sabe? Que por um motivo ou por outro não foram gravados ou eu não coloquei para fora e... Mas, assim, quando eu comecei a compor para o Troops of Doom, eu comecei a fazer algumas bases que na hora que eu fazia eu falava assim, isso aqui já estava feito, cara. Isso aqui não está saindo agora, ele está saindo agora, mas ele estava lá guardado em algum lugar. Então, eu imagino que pode até haver algum riff que seja uma ideia, porque, além do que eu gravei com Sepultura, a gente ainda fez muita coisa junto para o Esquizofrenia. Então, e muita coisa não foi aproveitada, muita coisa foi aproveitada, então, eu acredito que possa ter, sim, alguma coisa dessa época. Mas eu não afirmo, com certeza, tal base eu fiz e trouxe daquela época para cá, iria ser usada no Sepultura, nada disso. Eu sei que eu não evoluí quase nada nas minhas influências musicais, ainda bem, eu mantenho muita coisa que eu gostava naquela época ainda, de Creator, Death, Possessed e etc., e Slayer, principalmente. Então, as minhas ideias hoje são muito iguais às minhas ideias naquela época. Então, muita coisa está guardada e eu só coloco para fora ali. Mas tem coisas que o próprio pessoal da banda fala, fala assim, isso aí podia ser um Sepultura nos anos 80 fácil. Muito bom. E aí, sobre o processo de composição do disco, ele foi, ele se tratou só de revisitar esses riffs que você sempre teve ou muita coisa nova foi composta para o disco? Muita coisa nova, muito, muito mais coisa nova do que revisitação de coisas antigas. Eu, a gente tem essa, o The Troops of Doom tem essa característica de ser uma banda onde cada um mora no estado. Então, o Marcelo Vasco mora na Serra Gaúcha, lá a 500 quilômetros de Porto Alegre, o Alex no Rio de Janeiro, eu moro em Belo Horizonte. Então, a gente, na hora de compor, eu componho muito essa parte de riff com o Marcelo, e na hora de compor a gente fica mandando para o WhatsApp, a banda sempre funcionou dessa forma. e tudo que a banda fez até hoje foi feito dessa forma, foi feito à distância e cada um mandando a sua ideia e a gente juntando isso, juntando esse quebra-cabeça. E depois manda para um estúdio em qualquer parte do mundo para mixar. Mas a composição, eu tenho uma ideia ou eu acordo com alguma ideia ou eu sonho com alguma coisa, eu faço aquilo, gravo na minha casa ou eu me filmo tocando e mando no WhatsApp. E o Marcelo continua aquele processo. Ou ele pega uma ideia dele que também casa com aquilo e me manda de volta. Então, tem muita coisa nova, principalmente muitas ideias do próprio Marcelo Vasco que, nesses riffes das músicas todos, ele colaborou de forma gigantesca e coisas que são mais novas, ideias que são do momento atual. Na questão lírica, foi você quem fez as letras? Eu fiz muita coisa, a gente fez juntos, os três, eu, o Marcelo e o Alex, e o Alex também fez muita coisa. Então, eu diria que é 30% ali eu fiz, 30% o Alex, 30% todo mundo junto. É uma verdadeira democracia. A gente deixa cada um dar as suas ideias, o que não vale a pena a gente corta e o que vale a pena a gente absorve. E isso sem o menor problema de ego ou de qualquer coisa. Ninguém quer fazer mais ou menos que ninguém. Então, a gente se dá muito bem nessa questão aí. Que bom. E assim, obviamente que o Antichrist Reborn foi lançado faz pouco tempo, mas como você mesmo já disse que nesse começo de ano você acaba compondo muita coisa, vocês já pensam em lançar algum novo material? Vocês conversam sobre isso ou não? A gente conversa sobre isso, mas a gente tem que tomar todo um cuidado com a questão do timing das coisas. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente teve uma pandemia que ainda está... Esse processo ainda está sendo digerido, o mercado ainda está acostumando de novo a essa volta e tudo. Está havendo, inclusive, um atropelamento muito grande de bandas, de shows, de festivais e tudo. É um em cima do outro, um dia depois do outro. E isso é até prejudicial hoje. O público não tem dinheiro para ir em tanto show. O que está acontecendo... A gente sempre reclamou da falta de shows e agora está acontecendo o oposto. A gente tem tantos shows, principalmente internacionais, que o público tem que optar por um ou por outro. Então, isso está prejudicando muitas bandas nacionais e muitas bandas iniciantes. Então, a gente pensa muito nisso, mas essa questão do timing, a gente tem que prestar muita atenção. A gente sabe que o Antichrist Reborn ainda não foi aproveitado 100%. A gente ainda não tocou em vários lugares, a gente ainda não fez os videoclipes que a gente gostaria das músicas desse disco, exatamente de todas as que a gente gostaria. Nós fizemos só de três músicas, tem uma ou outra que a gente ainda quer fazer e a gente quer fazer shows ainda desse disco, é claro. Então, a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo. A gente vai fazendo turnê, fazendo show, viajando. A gente pretende ir para a Europa esse ano divulgar também o álbum. O Antichrist Reborn é o nosso primeiro álbum full, já com uma gravadora que é de Portugal e a Alma Mater, que é do Fernando, de propriedade do Fernando Ribeiro, local do Moonspell. E o Fernando mesmo fala esse ano vocês vêm para cá, a gente vai fazer coisas juntos aqui, nós vamos botar vocês na estrada. Porque ele também tem essa preocupação. Como ele lançou esse material, ele quer divulgar esse material da melhor forma possível. Então, se a gente lançasse algo em pouco tempo, esse timing iria dar errado, iria prejudicar a própria venda do outro e a divulgação do nosso primeiro álbum. Então, a gente vai compondo e vai vendo o que vale a pena. De repente, lança um single daqui a algum tempo. Pode lançar algo também como um bonus track num relançamento. todos os nossos álbuns, os três álbuns, os dois primeiros EPs e o Antichrist Reborn, em todas as mídias, fita, cassete, vinil e CD, já acabaram. Então, a gente já está na segunda prensagem de todos eles. Então, a ideia é que a gente prossiga com os shows. E a gente, de repente, vai relançar uma terceira prensagem de algum álbum, a gente pode colocar um bonus track. Então, a gente tem material guardado para isso que ainda não foi devidamente gravado e editado para ser divulgado. Entendi. Jair, o seguinte, vamos falar um pouco agora sobre o começo da sua jornada. Então, eu queria que você contasse como é que você começou a tocar guitarra e quais foram as suas principais influências no começo. Bom, eu comecei a tocar guitarra, eu comecei a tocar violão em 78, 79, por aí, porque eu ouvi uns... Eu era muito moleque, eu devia ter 11 anos, eu ouvi uns discos da minha mãe, do Elvis Presley, e me apaixonei por isso, pela música do Elvis Presley. Foi a primeira coisa próximo de um rock que eu ouvi. Então, eu comecei a tocar um violão que era da minha mãe, inclusive, minha mãe era dançarina e tudo, então, eu já respirava essa atmosfera de arte dentro de casa. E aí, a partir daí, eu comecei a descobrir outras coisas. Quando eu descobri bandas como Alice Cooper, Kiss, Van Halen, bandas assim, ali no final dos anos 70, 79, 80, eu comecei, eu pedi uma guitarra para a minha mãe, ganhei uma guitarra e comecei a tocar ali, a tirar essas músicas e tudo. Em 83 para 84, mais ou menos, eu já tinha uma banda que se chamava Mantas, com meu irmão, que é um amigo que foi criado comigo e eu, com a família dele, a gente se considera irmãos, e a gente montou uma banda e esse Mantas, a gente tocava cover de coisas assim, do primeiro EP do Massful Fate, alguma coisa do Kiss, umas coisas assim, Iron Maiden, do Killers ali e tudo. Então, a gente aprendia muito fazendo esses covers, não tinha nada autoral ainda. E aí, a partir daí, em 84 para 85, eu já estava conhecendo os Irmãos Cavaleri e a gente já... Aí a coisa ficou séria, vamos dizer por aí. Mas eu comecei no violão lá no Elvis Presley. Na época, era muito difícil ter acesso a instrumentos musicais e a equipamentos? Como é que era essa questão? Era demais, era impossível. Na época, era impossível, não era impossível, mas era muito difícil ter acesso a vinil, que era a única... Você tinha a mídia de fita e vinil, você não conseguia. O Van Halen lançava disco lá fora, esse disco não chegava aqui. Então, assim, você não tinha esse mercado aqui no Brasil. Aí começou, ainda era o governo militar, naquela época, desde até o Morbid Visions ali, ainda era o governo militar. então, depois que começou a abertura e tudo. O que a gente tinha eram alguns amigos que tinham uma vida mais abastada, que tinham mais grana, que o pai já era classe média ou classe alta e tudo. E essas pessoas traziam vinil de fora, de baixo do braço. Importavam ou viajavam para fora, traziam. Então, a gente gravava as fitas através desses amigos. em relação a instrumento, então, era muito difícil. Se você pegar, a gente brinca que se pegar 70% dos álbuns que a Cogumelo lançou nos anos 80 e olhar as fotos dos caras atrás, 70% deles vai estar com a mesma guitarra e o mesmo contrabaixo. porque a gente pegava emprestado até para tirar foto do disco. Então, a minha guitarra era do Magu, que era o guitarrista do Multilator no início da carreira. Depois, a minha guitarra era do cara que era do Armagedon, que ensaiava com Sepultura. Então, assim, era uma troca. A gente emprestava para os outros. Até o Sarcófago emprestava coisas para a gente. A gente ensaiou, o Sepultura já ensaiou na casa do pessoal do Sarcófago, porque eles tinham bateria, a gente não tinha. Coisas assim. Essa troca, isso existia muito e de uma forma muito natural e muito amigável. Então, tudo era muito difícil. Para o Sepultura, então, era muito mais difícil porque, além da gente não ter grana, não ter onde cair morto, a gente era uma banda que estava sendo construída dentro de um bairro extremamente tradicional, católico, de pessoas muito velhas. É um bairro que até hoje é um bairro de pessoas muito mais velhas, era um bairro onde viviam muitos ex-combatentes da guerra, da Segunda Guerra e tudo, e muito católico. Então, a única coisa que tinha de rebeldia nesse bairro é que os nossos vizinhos eram o clube da esquina, era o Loborges, era essa galera. E aí, essa galera nos dava um certo aval, tipo assim, já tem uns malucos aí no bairro, entendeu? Então, nós não somos primeiros. Só que os caras eram mais para o Tilelê, fumar um beck, aquela coisa ali mais hippie, e a gente era bem agressiva, já era uma coisa mais do death metal mesmo, da agressividade, buscava ali do que a gente escutava na época, que era muito som hardcore, de punk, de EVH, de charge, essas coisas assim. Então, eu acho que as coisas para a gente foram bastante difíceis nesse sentido, de estrutura de banda. E falando nisso, como exatamente você conheceu os Irmãos Cavaleira e se juntou ao Sepultura? Eu conheci os caras assim, a gente já ouvia falar nos meninos, nos dois, nos irmãozinhos, que a gente chamava os irmãozinhos lá de Santa Tereza, não sei o quê, os moleque que faz rock, não sei o quê. A gente já ouvia falar, eu e meu irmão, a gente já estava envolvido com a turma do metal aqui em BH, e é importante dizer que, assim, nessa época, início dos anos 80 e até o meio dos anos 80, todo mundo era muito moleque. Então, os bairros eram outro planeta, quer dizer, hoje você vai a pé no bairro ali, você pega um Uber, você pega um ônibus e vai, pega o metrô e vai. Na época, não, para a nossa idade, naquela época, ninguém tinha carro, ninguém podia nem dirigir, era todo mundo menor de idade e tudo. O cara morar no outro bairro era outra cidade para a gente, não era simples ir para o outro bairro. Então, essas cenas locais de bairros foram se desenvolvendo meio que de forma aleatória, assim, cada um na sua ali. Então, eu vivia numa turma que era da zona sul de Belo Horizonte, eles eram zona leste, o Max, o Igor, o Paulo, então, a gente não convivia. Então, quando eu conheci os caras, é porque eles estavam na zona sul e eles estavam num bar assistindo um show que estava tendo, se eu não me engano, era Kamikaze, e no primeiro, nem tinha lançado o disco ainda, o Kamikaze, mas era uma banda mais antiga, os caras já tocavam muito e a gente gostava de assistir show desses caras. As bandas que existiam nessa época eram Kamikaze, Overdose, essas bandas assim. E aí, a gente já tinha ouvido falar dos meninos, dos irmãos Max e Igor, os lourinhos lá de Santa Tereza. E aí, a gente, eu e meu irmão, a gente foi num show do Kamikaze num boteco que estava tendo aqui. Por coincidência, o Max e o Igor estavam nesse show que foi quando a gente se conheceu. E foi uma história muito louca porque, naquela época, os nossos inimigos naturais na selva do Heavy Metal eram os Playboys. São Paulo eram os Careca, os Punk, aqui eram os Playboy. Então, a gente, eu sei que o Max e o Igor tiveram uma discussão com um Playboy que estava lá no show do Kamikaze ou de alguma banda nesse boteco aí. E eles meio que expulsaram esse cara. O moleque devia ter 12 anos, 13 anos. E aí, mas o Igor tinha 14 nessa época. Então, assim, era meio essa idade. E aí, eu sei que esse molequinho foi embora e ameaçou. E eles falaram assim, ah, meu irmão mais velho vai vir, vai bater no CES, não sei o quê. Aqui tinha muito essa coisa de gangue, de Playboys, dos bairros e tudo. E aí, cara, eu cheguei 10 minutos depois. E eu, com 16 anos, já tinha 1,92m. Então, os caras, quando eu bati nas costas do Igor, eu vi ele de culete, cabelo enroladinho, lourinho, parecia o anjinho da Mônica. Eu vi as costas, assim, culetes, que tu, sei lá, slayer, não, devia ser alguma coisa mais velha, assim, de charge, alguma coisa assim, pintado à mão, assim. Eu bati nas costas dele, ele com 1,50m, ele olhou para trás, assim, para o alto, eu falei assim, você que é o Igor, não é? porque eu já conhecia a história, né? E aí ele falou, não, não sou eu não. Eu falei, claro que é, velho, aquele loura ali na frente, está de costas, esse é o irmão, Max. Ele, não, não é meu irmão, não. Achou que você ia bater, achou que era o irmão mais velho. Achou que eu era o irmão mais velho do Playboyzinho. Aí, demorou uns 15 minutos para a gente alinhar nossas agendas. E aí, aí meu irmão conversou, ele também, aí os caras, não, porque teve uma confusão, a gente achou que você vinha para bater na gente, eu falei, cara, que isso, está doido. E aí os caras falaram, falaram assim, ó, a gente montou uma banda há pouco tempo, né? E nós demos o nome de Sepultura e a gente, já ouvi falar no C também, eu sei que você toca e tudo, vai lá, vai lá para você ver o ensaio. E aí eu fui, na semana seguinte eu estava lá e vi o ensaio dos caras e foi uma zona, foi uma barulheira, foi uma loucura, não tinha nada com nada. E na época o Wagner, Antichrist, era o vocalista, o Max só tocava no bar. E aí, cara, depois o Max me convidou, a gente foi para a casa dele, ele me convidou, eu toquei umas bases lá, ele ficou doido, falou, cara, você tem que entrar na banda, você toca para caralho. Eu falei, toco bosta nenhuma, você que toca muito pouco, então, qualquer coisa que eu toquei, você vai achar que eu sou bom. E aí foi lindo, a gente construiu uma amizade super bacana e um ensinando para o outro sempre, nós três, depois o Paulo também, que é amigo até hoje. E aí na outra semana eu estava na banda, só que aí eu conversei com o Max, com o Igor, com o Paulo, falei, ah, cara, vamos fazer nós quatro, sem esse vocalista aí, porque esse cara aí não dá não, esse cara é meio maluco, não sei o quê. E aí depois o Wagner saiu e depois ele entrou no sarcófago e aí todos nós ganhamos duas bandas muito boas. Sim, sim, sim. Que legal. Como é que eram fitas as composições da banda e o quanto você contribuiu para a criação do Best of Devastation e do Morbid Visions e também do Esquizofrenia, que você participou de parte da composição, né? É, exato. Eu acho que é muito difícil mensurar, mas assim, eu diria que meio a meio ali, né? Eu e o Max trabalhando nas bases é meio que isso, só que é meio que o que eu faço hoje, só que ao invés de ter o WhatsApp era presencial, a gente estava um do lado do outro, ele mostrava uma base, eu mostrava outra, às vezes eu trazia uma música quase pronta, né? A Trupo Sofadu mesmo tem muita coisa que eu já trouxe pronta, muito ali, chupando muito ali as ideias do Celtic Frost e do Black Sabbath, né? Da Simps of the Universe, músicas assim. Então, é... E aí o Max continuava, né? Quer dizer, eu não sei exatamente qual base é minha ou dele, né? Mas aí ele continuava e toda a gente passava isso para o Paulo, passava para o Igor, o Igor botava a bateria, o Max dava muita ideia de bateria, ele entendia muito de bateria, e ele queria ser baterista da banda, inclusive, no início, e aí... E aí acabou que eles fecharam nessa... Nesse formato aí do... Ele na guitarra, o local, e o Igor na bateria. É, ainda bem, e tem até uma história bacana, assim, a banda predileta deles, assim, os dois ouviam muito quando a gente se conheceu, era Van Halen, e era muito por causa dessa pegada do bateria e do guitarra ser irmãos, assim, sabe? E o Van Halen ser meio que o sobrenome dos caras, né? Então, eles tinham essa pegada, assim, de montar uma banda dos dois irmãos e tudo, uma bateria e uma guitarra. E o Max não cantava até então. Uma música que eles já tinham pronta, que a gente mexeu um pouco nela, eu lembro de eu estar mexendo nela do meio pra frente, era a Antichrist. Ela ainda... Era a única música que o Sepultura tinha antes de eu entrar, o resto era só barulho mesmo, não tinha nome, era uma zona, mas, assim, a Antichristo, que chamava Antichristo, era em português, na época do Wagner ainda, era uma música, se eu não me engano, a letra era do Wagner, era uma música muito parecida com o que ela é hoje, com o que ela foi registrada no Bestial ali. A gente acrescentou algumas ideias nela e tudo, que ela era pequena e repetia muito. No Móvel de Vídeos, a mesma coisa. Aí a gente já estava mais escolado, a gente já tinha uma maturidade bem maior do que no início da banda. No Móvel de Vídeos, a gente já teve um budget maior da Cogumelo para fazer uma gravação em São Paulo, num estúdio muito profissional, com um cara produzindo bacana e tudo, que foi o Zé Luiz. Até conversei com ele hoje, inclusive, com o Zé Luiz. E ele nos ajudou muito. Então, já é um disco que tem uma qualidade muito melhor e tudo, apesar de ter seus defeitos ali, muito pela nossa falta de prática, muito pela falta de prática de todo mundo envolvido, inclusive, até dos estúdios, ninguém conhecia aquilo que a gente estava fazendo. Quando a gente ia gravar a guitarra, o cara falava assim, botar a guitarra pesada, lá barão vermelho. Aí a gente fala, não, não tem nada de barão vermelho. Barão vermelho é uma bosta. Aquilo nem é guitarra, aquilo é teclado. Guitarra é isso aqui. Aí os caras, nossa, você vai queimar um ficador, mas está sujo demais. É isso aí, é sujo mesmo o que a gente quer. Então, a gente teve que ensinar e aprender, foi um processo de aprendizado e de ensinar para os produtores, para os técnicos de áudio, para as pessoas, tanto de estúdio quanto de show. por várias vezes a gente ligava a guitarra no Marshall do show e o dono do som vinha, desligava e levava o Marshall embora. Falava, não, vocês não vão tocar desse jeito na minha caixa, não, ela não aguenta isso, não. A gente, é claro que aguenta, o Van Halen toca com essa caixa, o Kiss toca com essa caixa, Metallica usa essa caixa, como é que não vai aguentar? Não, não, essa caixa não, vocês estão doidos, vocês estão botando o som da guitarra muito estridente, muito sujo, muito agressivo, isso aí não pode, então as pessoas achavam que era isso, que heavy metal ou as guitarras tinham que ser varão vermelho e mutantes, assim, aí com o tempo as pessoas aprenderam isso, é claro que hoje a gente já tem um mercado consolidado, as pessoas já aprenderam e tudo, mas para isso foi necessário as bandas como Sepultura, como exemplo, começarem a serem produzidas por pessoas lá de fora, pegar produtores que já estavam dentro de um mercado consolidado já nos anos 80, por causa do Slayer, do Metallica, do Creator e etc, porque esse mercado lá fora andou mais rápido, então é isso, em termos de composição era muito dividido, era um pouco meu, um pouco do Max, passava as bases para o Igor botar a batera e o Paulo também, o Paulo sempre dava poucas ideias, mas sempre pegava as músicas ali rapidasso e tudo, não errava ao vivo nem fudendo, e a gente ia levando, eu errava ao vivo direto, porque a guitarra era complicado, o som era uma bosta, então é, no esquizofrenia, eu escuto o esquizofrenia, eu sei, algumas bases que eu fiz, duas que estão numa música X, aí a terceira que era da mesma música passou para a música Y, então assim, quando o Andrés entrou, o Andrés já era tecnicamente muito superior a mim como guitarrista, ele já entrou e já pegou alguma coisa pronta, mas ele fez ali 60%, 70% do álbum, foi colocando coisa dele e uma técnica muito mais apurada, então os solos, ele colocou os solos dele e tudo, então já é um disco que tem uma técnica melhor assim, e também já tem uma produção de estúdio melhor, porque os caras de estúdio já estavam mais escolados também. Muito legal. E como é que era a cena heavy metal no Brasil nessa época? É verdade que existia uma rixa entre o Sepultura e o Sarcófago? É lenda? É verdade? Como é que era a cena nessa época? Não, essa rixa do Sepultura com o Sarcófago ela nunca aconteceu de fato, eu digo que é uma guerra fria, é igual a guerra fria, ninguém nunca bateu em ninguém, mas tinha uma guerra fria ali com pouco, com o Sarcófago, porque era uma banda que parecia muito, era uma outra banda que estava muito dentro do nosso espectro ali do estilo, da atmosfera e tudo, mas a confusão ali na verdade foi com o Wagner, não foi com as pessoas do Sarcófago, ela foi muito mais com o Wagner por ele ter sido um ex-membro da banda, então ele mesmo na época optou por ser inimigo do Sepultura, vamos dizer assim, mas a gente não tinha problema com ninguém, com o Dudu Crazy, a gente era super amigo, como somos amigos até hoje, com o Zéder, o irmão dele, o Gegê, o Gegê veio na minha casa mês passado para a gente conversar, então assim, era uma tretazinha de adolescente ali, de, sei lá, de invejinha ali, de banda, alguma coisa assim, mas o Sepultura chegou a ensaiar na casa do Zéder, do Sarcófago, porque eles tinham um equipamento que a gente não tinha, então a gente acabou que a gente desenvolveu uma amizade que até hoje perdura, a gente tem um respeito por eles e eles por todos do Sepultura. Bom, eu posso falar por mim, porque eu continuei, apesar de eu ter viajado muito e morado fora e tudo, mas eu continuei em Belo Horizonte, então eu convivi com essa galera durante os anos seguintes, da minha saída do Sepultura, então eu não tenho problema com nenhum deles, nem eles comigo, mas se alguém do Sepultura ou da equipe levou isso muito a sério até hoje, aí é problema deles, aí eu amadureci rapidinho ali e já falei, não, vai brigar para quê, se Belo Horizonte é o tamanho de um ovo, vou brigar, eu não posso nem sair na rua, mas então assim, acabou que virou uma treta mais de revista capricho do que para vender CD do que para sair porrada. Tá certo, e como você disse, esse embrião do Sepultura, esse começo do Sepultura, ele se dá ainda no fim da ditadura militar, Exato. Existia algum receio da parte de vocês em relação ao conteúdo das letras, se ia rolar censura ou não, mesmo sendo letra em inglês, mas rolava algum tipo de receio de vocês? Não, em termos de censura, não, em termos de alguma represália do governo em relação, ou de alguma censura em relação à banda, não. A gente sofreu muito com o que a gente chama aqui de tomadura, de tomadura da polícia, de a polícia parar a gente. Eu posso te dizer que a gente era parado pela polícia praticamente todos os dias das nossas vidas. Era botar o pé na rua e a polícia nos parava. Aqui era a Rotam, que é o equivalente à Rota em São Paulo. E eles não eram nem um pouco agradáveis, nunca foram na época. Então, assim, eles tinham um poder de polícia apoiado pela ditadura, pelo governo militar. E a gente tinha um pouco isso que foi passado pelos nossos pais. Assim, olha, se a polícia quiser, pega vocês, põe dentro do carro e desaparecem. E eu não vou te ver nunca mais, meu filho. Entendeu? Então, é claro que a gente pensava nisso, mas não como banda, mas porque a gente tinha esse estilo de metal mesmo, se vestia como metaleiro, roupa rasgada e etc. Mas, por um outro lado, os caras procuravam era droga, né? Mas, por um outro lado, isso também nos ajudou muito, porque a gente via que as pessoas não nos levavam a sério, sabe? Assim, tipo, eu já passei por isso muito, assim, eu já passei por isso em aeroporto, na Colômbia, assim, do policial virar e falar assim, ah, não, pode passar. Cara igual você, tatuado, com essa guitarra nas costas aí e roupa de couro, é lógico que você não ia estar com cocaína no bolso, né? Pode passar. A gente está mais preocupado em pegar a irmã de caridade, padre, grávida, quer dizer, coisas que possivelmente são fantasias para passar a droga mais fácil. Então, o cara falou, não, isso aí é banda de metal para passar. Então, assim, na verdade, a gente acabava que os caras davam um sute na canela, davam uns tapas na cabeça, você não tem nada não, Você não fumou não, né? Cospe aqui, respira aqui, deixa eu ver o cheiro, ó, isso aí está com cheiro de maconha, hein, menino? Não sei o que lá, quem que é seu pai, onde você mora? Aquelas coisas. A gente ficava ali com medo, dava uma, como diz o outro, a gente malhava o esfíncter um pouquinho na hora, mas depois passava, né? Dava só uma travadinha, assim. Depois, cara, ia embora, a gente continuava a vida do mesmo jeito, nunca fomos, assim, a gente foi, a banda foi presa uma vez, mas, assim, por outro motivo, eu não lembro direito se a gente estava, a gente estava com uma turma, eu não lembro se o carro que a gente estava era um carro roubado, um carro que foi procurado, uma coisa assim, mas não é nada, foi no ABC, não teve nada a ver com droga, nada disso não, até porque eu, na época do Sepultura, eu sou o mais velho de todos, na época eu bebia muito, eu sempre bebia, eu sou alcoólatra, mas eu não bebo mais, mas eu sempre bebi durante a minha vida, e o Max, o Igor e o Paulo, eles me enchiam o saco, porque eu bebia e fumava, cigarro, e aí eles falavam assim, cara, para com isso, coisa horrorosa, já vai beber, já vai fumar essa porra desse cigarro fedorento, os caras sempre foram muito caretas, eles não gostavam de nada, sabe? o Max era viciado em maticouro, que é um refrigerante que a gente tem aqui em Minas e tudo, então, os caras gostavam disso, o Igor gostava de Yakult, eu já vi, o negro já ofereceu droga no camarim para o Igor, no Rio de Janeiro, o Igor falou assim, quanto que custa essa droga, essa cocaína? Ah, custa 100 reais, o Igor, então, você só vai ficar no nosso camarim se você trocar esse dinheiro dessa droga em Yakult e trazer para mim, então, assim, tinha coisas assim, sabe, dos caras, dos caras, depois que eu saí, fizeram sucesso para caramba, se tornou uma das maiores bandas do mundo, é claro, tiveram suas experiências aí, e passaram a beber, inclusive, e tudo, alguns, muito, alguns menos, mas aí já eram mais adultos, já eram adultos, já eram casados e tudo, mas na minha época do Sepultura, durante esse período do governo militar, inclusive, só eu que fumava cigarro e bebia, e os caras, e eu tomava umas coisas farmacêuticas, assim, mas os caras, não, os caras eram bem caretas, assim, então a polícia nunca achava nada para a gente, porque a gente era careta mesmo. Legal. Já era o seguinte, no Avesso Podcast, que você participou, e eu assisti, muito legal, por sinal, você falou que saiu do Sepultura para ir trabalhar como gerente de uma imobiliária, mas eu queria saber o que exatamente fez você tomar a decisão de sair da banda? Foi no meio do Esquizofrenia mesmo, né? Foi no meio das composições ali, porque as composições de Esquizofrenia, elas se confundiam, igual eu te falei agora, toda banda funciona assim, você não para a banda para começar a compor um álbum novo, você vai compondo esse álbum novo a partir do momento que você acabou de gravar o primeiro álbum, ou o segundo. No outro dia, você já tem uma ideia de música, só que não dá tempo de gravar naquele que já está pronto, então você vai para o próximo. Então, o Esquizofrenia, ele já começou a ser escrito logo depois que a gente gravou o Mordivisions, né? Não tinha nem nome do disco, não chamava Esquizofrenia, nós estamos compondo ideias para um próximo álbum. E ele foi, e a gente foi escrevendo isso durante a turnê dos shows do Mordivisions, né? Quando acabou esses shows, quando acabaram esses shows e a gente teve mais tempo para compor e tudo, foi quando eu resolvi sair da banda, foi no meio desse processo aí de composição, de ensaios, etc., antes de voltar para a estrada. Eu tenho vários motivos para ter pedido para sair, mas, assim, todos eles motivos muito pessoais, motivos familiares, motivos de cunho familiar, principalmente, e tudo. Nenhum motivo foi por conta da banda ou de algum membro da banda, né? A gente sempre foi muito amigo, sempre se respeitou muito, os caras me tratavam como um irmão mais velho e ajudava muito eles em tudo, então, eu não tive nenhum motivo dentro da banda para ter saído da banda, né? Eu tive dois fatos, duas questões que me fizeram definir essa saída e comunicar para eles. A primeira foi a questão de trabalho mesmo, eu precisava trabalhar, por ser mais velho e por já ser quase casado, eu tive filhos logo depois, meu filho já é de 89, né? Eu ainda tive relacionamentos, assim, muito, não era namorinho, assim, eu morava com uma mulher, quando eu era de secultura, já tinha uma namorada que eu ia para a casa dela, morava na casa dela, então, ela já tinha dois filhos, inclusive, ela, dela, né? De um primeiro casamento. Então, assim, todas essas questões dessa fase de maturidade ali, que você está quase casando e tudo, me fizeram falar, peraí, você precisa trabalhar e ganhar sua grana, você não pode ficar só tocando, né? Então, em paralelo à banda, você vai trabalhar. Eu poderia fazer isso com Sepultura e continuar na banda. Mas, junto a isso, eu estava com outras ideias musicais também, eu estava querendo fazer outros estilos também, eu sempre fui muito ligado no rock'n'roll, no blues, nesse estilo mais primitivo do rock, assim, e aí eu queria fazer umas outras coisas também, e eu percebi que ali, naquele momento ali, pré, esquizofrenia, a gente já estava percebendo que a gente estava crescendo muito e muito rápido, tanto no Brasil quanto notícias que chegavam de fora para a gente, então, a gente já tinha muito contato com a galera de fora, a gente sempre conversou por carta com várias pessoas, a gente conversava, mandava carta com várias, com o Chuck do DEF, com o pessoal do Possessed, com o Sodom e etc, Pentagram do Chile, Animal da Argentina e várias outras bandas do mundo, Creator e etc, bandas que estavam no mesmo processo inicial ali do Sepultura, e com pessoas de rádio, pessoas de fanzine e tudo, e a gente foi percebendo que já tinha gravadora de olho, que já tinha pessoas querendo, o Max já foi para os Estados Unidos, já teve encontros lá nos Estados Unidos, depois voltou, foi quando ele trouxe até uma guitarra para mim, e aí a gente foi percebendo isso, que a banda já estava precisando tomar um certo direcionamento mais profissional, assim, né? E foi nessa época que eu resolvi sair, porque eu percebi o seguinte, eu falei, cara, eu tenho esse outro esquema que eu preciso resolver, que é de trabalho, de família, de tudo, agora que a banda vai tomar essa guinada e as coisas podem acontecer, ou é uma coisa ou é outra, então, assim, eu não vou conseguir levar as duas coisas, e eu sabia que eu ia ser um empecilho na banda se eu fizesse isso, então, antes de gravar um próximo disco, antes de firmar mais um contrato, né? O Esquizofrenia foi o último disco do contrato que tinha que cumprir com a Cogumelo, mas ele já foi gravado já sabendo que a Road Honey ia entrar logo depois, então, assim, já tinha todo toda uma conversação em torno disso, então, assim, eu falei, cara, eu não vou dar conta disso, eu vou acabar atrapalhando vocês, então, segue o seu caminho, conta comigo por que precisar, mas, assim, eu não vou, eu não vou com vocês, não, e aí, pô, foi foda, foi uma tristeza, foi uma choradeira, mas a gente manteve a amizade, o respeito e tudo, e depois, até durante o processo de entrada de um novo guitarrista, eu dei muita força para a ideia do Andréas me substituir, que legal, é, já conhecia o Andréas lá de São Paulo, a gente já convivia com ele, o pessoal do Esfinge, da outra banda, ele já era diferenciado mesmo? ele já era diferenciado, ele já era diferenciado, né, o Silas também, o Silas que tocava com ele, Silas Fernandes, né, que hoje é um professor, o Silas também já era um cara assim, mas o Andréas já era diferenciado, já era um cara diferenciado nos dois sentidos, assim, tanto tecnicamente como músico, quanto como pessoa, o Sepultura sempre, naquela época, a gente tinha essa preocupação, como eu tenho hoje com a minha banda, de ter pessoas com a mesma energia envolvido com você ali, pessoas de energia boa, pessoas de caráter, pessoas, né, de low profile, que não sejam, que não tenham problemas de caráter, etc., e o Andréas sempre cumpriu esse papel muito bem, aliás, né, e continua até hoje, então, eu fiquei de uma forma, a tristeza de não estar com meus amigos ali, foi sendo aliviada por essa certeza de que os caras iam dar certo com a pessoa certa no meu lugar, né, então, isso aí me aliviou bastante durante muitos anos, assim. Que legal, a partir da sua saída, qual foi o contato que você manteve com cada um dos membros da banda, e como é que você viu todo o sucesso que a banda atingiu posteriormente? É, eu, para ser sincero, eu sabia de tudo que estava acontecendo com Sepultura antes das pessoas saberem, antes da mídia saber, antes das pessoas saberem, porque o Max me mandava tudo, me mandava carta, me ligava, não existia celular, não existia nada disso, né, e-mail. Então, vocês continuaram meio que irmãos ali, né? Meio que irmãos ali, eu ia para São Paulo quando eles mudaram daqui, quando eles lançaram de desofrenia, eles foram para São Paulo e alugaram apartamento lá e ficaram morando lá. Então, eu ia para São Paulo, eu encontrava com eles, né? A gente tinha um link muito forte, assim, uma convivência mesmo que a gente não queria abrir mão. Mas, assim, é claro que essa convivência foi afetada por causa do sucesso, é claro que eles foram ficando cada vez mais ocupados com esse sucesso e precisando trabalhar mais e mais e cada vez mais longe de casa. Então, esse afastamento é mais do que normal, do mesmo jeito que eles tiveram que se afastar da própria mãe, da própria irmã e da família e dos outros amigos que a gente tem até hoje aqui, né? O grupo de amigos de Belo Horizonte, de São Paulo e etc. Mas isso é mais do que normal. O que acontecia é que tudo que os caras iam conquistando, eles mesmos me passavam, assim, o Igor me ligava ou então a gente encontrava, ele falava, cara, a gente vai assinar com a gravadora tal, cara, a gente vai lançar um disco assim, você não acredita quem vai fazer a capa. Nó, Jarão, você não sabe quem está produzindo disso, fulano de tal, o cara fez tal e tal banda. Nó, velho, parece que eu vou ganhar um patrocínio da Tama, não sei o quê, não sei o quê. Porque, quando a gente estava junto, a bateria do Igor era uma fanfarra, era uma caixa tarol que um cara de uma escola entregou, deu para o Igor porque estava quebrado, aquelas de tocar em 7 de setembro, não era nenhuma caixa profissional de músico, de banda, né? Os tons foram doados pelo Marquinhos, que era baterista do GT Trio, que era uma banda de baile, de carnaval. Ele já morreu há muitos anos, ele já tinha 60 anos de idade, ele era vizinho do Paulo e ouvindo o barulho do nosso ensaio, ele foi lá e ficou com dó, falou assim, o que é isso? Esse menino está tocando em umas caixas de papelão, pelo amor de Deus, vou dar uns tons velhos que eu tenho lá em casa, um bumbo quebrado que eu tenho lá, ele pode usar. Então, assim, os pratos do Igor todos eram quebrados, eram todos pratos usados por outras pessoas e quando elas encostavam os pratos, o Igor pegava. Então, a gente aprendeu a tocar, sim, o Igor só foi ver uma bateria de verdade dentro do estúdio ou num show ao vivo, ele não conhecia até então. então, a primeira vez que ele ganhou um kit de bateria de uma, eu não me lembro agora se foi a Tama, o que foi, ele já me ligou, já falou, entendeu? Já entrou em contato, já falou, cara, ganhei um patrocínio, estou com a bateria minha agora, Signature, não sei o quê, não sei o quê. Então, essas conquistas, eu fui absorvendo essas conquistas naquela época, no início dos anos 90, final dos anos 80, como se eu fosse um quinto membro da banda, como se, assim, eu fui aproveitando de todas elas e me deliciando com isso da mesma forma que eles, assim, então, eu comemorei isso junto com eles. Então, é claro que depois, com os meses passando, o sucesso foi vindo de forma arrebatadora, assim, de forma gigantesca, grandiosa, a gente se afastou naturalmente, mas nunca deixamos de nos falar e tudo, né? Eu acho que prova disso, até, porque hoje a gente se fala sempre que dá e quando a gente toca junto ou eu estou numa cidade que eles estão tocando, ou eu sou convidado pelo Max e pelo Igor para tocar no Cavaleras ou eu sou convidado pelo Paulo e pelo Andrés para tocar com Sepultura uma música ou outra, e isso é uma prova mais cabal desse respeito que a gente manteve sempre. É isso aí. E além de todo esse sucesso que você acompanhou de perto, acredito que você também tem acompanhado a ruptura da banda. Como é que foi para você que sempre foi muito próximo de todos os membros ver isso acontecer? É, eu acho que, claro que nem chega aos pés deles a dor que eu senti ou o espanto que eu tive, né? A primeira coisa que eu pensei não foi na amizade na época, quando eu fiquei sabendo, a primeira coisa que eu pensei foi na ruptura como banda, como business, assim. Eu falei, cara, vocês são malucos, velho, vocês são loucos, sabe? Vocês estão entre as cinco maiores bandas de metal do mundo hoje e vocês fazem isso, cara. Mas eu não sabia. É, eu não sabia também. Eu acho que cada um tem seus motivos. A gente não sabe a verdade dos fatos, né? Como diz o ditado, né? Toda discussão, toda briga, você tem três lados, né? Você tem a verdade de um lado, a verdade do outro e a verdade absoluta, né? Que ninguém sabe. Então, assim, é claro que cada lado puxou para o seu lado a verdade, mas existe uma verdade acima de todas elas que eu não sei qual que é. Então, eu teria que estar lá para ver a discussão e numa posição totalmente de fora da banda também para entender. Então, quando chegou até mim isso, eu fiquei muito triste, muito triste, assim. Muito triste e, ao mesmo tempo, eu fiquei muito impressionado com essa ruptura num momento mais hype da banda, assim, de maior sucesso da banda. Tinha que ser algo muito sério para que os caras abrissem mão de tanto sucesso, assim, né? Então, acabou que... Eu vou te falar... Tem uma coisa que eu falo sempre quando alguém me pergunta, assim, cara, quando sua mãe e seu pai morreram, você sofreu muito? Aí, eu sempre falo, assim, eu falo, não, cara, eu não sofri muito quando eles morreram, não. Eu sofro um pouquinho todo dia para o resto da minha vida. Então, assim, porque eu vou sempre lembrar deles, todos os dias, eu acordo e durmo pensando neles. Mas, assim, é um sofrimento que vem em gotas homeopáticas. E foi isso que eu senti quando eles tiveram essa ruptura, assim. Eu fiquei assustado com o lado do business, deles abrirem mão disso e optarem pela ruptura, pela briga lá. Mas, de lá, até hoje, todos os dias eu ouço alguma coisa ou a gente conversa alguma coisa ou eu estou num show do Cavalera, eles me convidam para tocar e aí comentam alguma coisa. Então, até hoje, tem uma dosezinha homeopática que vai, né, que vai me incomodando, assim, sabe? Tanto é que eu já cheguei ao ponto de, há dez anos atrás, em 2010, eu já cheguei ao ponto de falar com os caras, tanto os caras do Sepultura quanto os caras do, quanto o Max e o Igor, de falar com eles, assim, não quero saber o que você pensa do lado de lá. Não comente comigo o que você pensa do lado de lá. Então, assim, porque eu não quero saber, porque eu sou amigo de vocês dois, três, quatro, eu sou amigo do Derek, eu sou amigo do André, eu amo o Paulo, eu amo você, eu amo seu irmão e eu não quero saber, sabe? Então, não me coloquem nessa posição onde eu também vou ter que optar um dia, eu não quero optar por nenhum de vocês, eu quero continuar sendo amigo de todos. E aí, eles nunca mais fizeram comentários do tipo, né? Mas eu já ouvi vários, assim, de eu estar tocando com Sepultura de convidado e alguém me perguntar, ah, e aí, você tocou com os moleques lá, com os irmãos Lourinho lá, os cavalé, e falou, velho, ó, deixa pra lá, deixa baixo, toquei e foda-se. E o Max e o Igor também, depois de um tempo, eles pararam de comentar comigo, tipo, o Max falava assim, é, você tocou com os caras lá, né? Olha o Max, ó, relaxa, o que nós estamos fazendo aqui é uma coisa, o que eu faço lá é outra coisa e foda-se. O bom é que você não tem nada a ver com isso, né? Nada, absolutamente nada, não tem nada a ver com isso. Seguinte, depois de você sair do Sepultura e depois de você sair do seu emprego, que eu acho que você ficou o quê? Três anos nesse emprego de gerente, né? Por aí, é. Você se envolveu em algumas bandas, eu gostaria de falar sobre duas delas. Em primeiro lugar, como é que foi a sua passagem pela banda The Mist? Como é que você entrou? Foi muito bom, cara, porque já era uma paixão que eu tinha quando eu escutei o Fantasmagória. De tudo que eu tinha escutado até então, de coisas da Cogumelo e depois da minha saída do Sepultura ali, principalmente, foi o que mais me chamou atenção foi o Fantasmagória, assim, de todas as bandas. Todo mundo me mandava, o pessoal da Cogumelo me chamava, ó, escuta isso aqui, nós vamos lançar isso aqui, papapá. Eu achava tudo legal, mas o Fantasmagória eu fiquei espantado, assim. Pela qualidade, assim, e a linha musical, que era totalmente diferente das outras bandas, assim. E aí, eu já me apaixonei por isso e pela poesia das letras do Cog, assim, que era diferenciado. Então, quando eles me chamaram, eu já tinha, eu já estava mais, aí os dois processos voltaram ao meu favor, assim. Eu já estava mais acostumado com essa questão de eu estar trabalhando e estar botando dinheiro em casa, eu já tinha um filho, já teria, o meu outro filho nasceu em 94, então, ali em 91, quando eu fui para o Demiste, eu já estava, já estava com a minha vida mais tranquila nesse sentido, já trabalhava, já tinha tudo. Bom, e a outra coisa é que eu sabia que as bandas iriam trabalhar como o Demiste trabalhou, mas nenhuma banda ia mais ser aquele boom como foi com Sepultura, né? Então, assim, eu não ia ter que abrir mão de tudo, vamos para fora do país, vamos de forma mais elaborada, mais pensada, com calma, né? Tentar arrumar uma gravadora lá fora, e fazendo muito show no Brasil e tudo, então, isso não me atrapalhava, então, de certo modo, foi mais cômodo para mim voltar a tocar com uma banda de metal e, ao mesmo tempo, uma banda de metal que me agradava muito por ser diferenciada, eu sentia uma energia e uma atmosfera muito diferente no Demiste do que nas outras bandas, e aí a gente começou a compor o The Hangman Tree, né? Que é, que eu considero uma obra-prima também e tenho muito orgulho, assim. Então, foi super, foi super tranquilo depois, né? Mas depois o Korg saiu, a gente continuou, aí continuou com o Marcelo, que era o baixista, ele passou para o vocal, a gente fez o Ashes to Ashes, né? Que já tem uma pegada mais meio industrial, meio ministry, de uma influência muito grande do ministro, e quando a gente estava fazendo a turnê do Ashes to Ashes, que teve esse racha do Sepultura, e o Marcelo, nosso vocalista e baixista, ele era iluminador do Sepultura no mundo inteiro. Então, quando teve esse racha, o pessoal do Sepultura, o Max e a galera que ficou no Sepultura, falou, olha, quem vai ficar com quem? Eles dividiram a equipe também. Então, por exemplo, o Silvio, o Bibica, que era o old dos caras, é eu vou ficar com o Andréas, vou ficar a road do Sepultura. Quem vai para não sei o quê? E o Marcelo optou por largar a iluminação do Sepultura e foi ser baixista do Max no Soulfly. Então, ele teve que abrir mão do The Misty, então a gente ficou sem o Marcelo. Então, ficou só eu e o Batera, o Cristiano. Então, aí depois a gente desenvolveu o outro disco e tudo. outras pessoas. Então, acabou que a banda foi até 97 ali, mas aí perdeu bastante dessa vibe aí do início do Hangman Tree e tudo. E a gente teve, eu e o Cristiano, a gente teve outras coisas que a gente precisava resolver fora da banda e acabou que optamos por fechar a porta do estúdio da banda e parar de trabalhar naquele momento. Ela teve um retorno recentemente, não teve? Teve, em 2018 o Korg juntou com o Cristiano, me convidaram para retornar, a gente fez uma turnê durante o ano de 2019, a gente fez vários shows no Brasil, foi muito bacana, um desses shows que foi o último da turnê responsável pelo gatilho que deu origem ao The Troops of the Lá no Rio. Foi muito bacana. Tudo conectado. E eu queria também que você falasse sobre a sua passagem pela banda Eminence, banda na qual você tocou baixo, inclusive, como foi a sua transição para o baixo e como foi a sua passagem pela banda? Eu sempre gostei de baixo, eu já tinha gravado algumas coisas no Sepultura tocando baixo, já tinha tocado baixo em casa com amigos e tudo, então eu sempre gostei do baixo. quando o Demiste acabou, eu fui convidado só botando um detalhe no meio disso tudo, eu fui convidado para tocar no Overdose e eu fiquei ali um ano ainda tocando guitarra no Overdose, que foi só um contrato de uma turnê que a gente ia fazer, não era nem de fazer gravação de disco nenhum, composição nenhuma, eu fui convidado para tocar numa turnê do Overdose durante um ano que era para lançar um álbum que só tinha sido lançado fora do Brasil pela Futurist nos Estados Unidos e na Europa, chama Scars, eu acredito que agora eles estão lançando ou lançaram esse disco no Brasil, é de 96, 97, então em 98 eu passei o ano até 99 com Overdose fazendo shows, né, e aí quando foi em 99 para 2000, 99, 98 para 99 eu já fui convidado para ser, para tocar no Eminence, os caras me convidaram, só que o Alan, que era o, que é o dono da banda, é o mentor da banda, a pessoa que formou a banda e tudo, ele me convidou e perguntou, e falou, cara, eu quero que você seja baixista, a gente está precisando de um baixista, e aí eu falei assim, não, beleza, eu já toco baixo, era outra formação completamente diferente de hoje, só o Alan que continua, e cara, nós ficamos ali uns 5 anos juntos ali, eu fiquei 5 a 6 anos aí, tocando muito, tocando, fizemos muito show, fiz muita turnê pela Europa, e América do Sul, Brasil, tocamos em festivais na América do Sul, foi muito bacana, tive um aprendizado muito grande e tudo, mas depois de um tempo, duas coisas que eu não consigo, duas coisas que eu não conseguia trabalhar e que hoje eu não consigo trabalhar com uma delas, assim, eu não consigo trabalhar com uma banda, seja ela qual for, que tenha um líder, assim, sabe, não é uma coisa que eu me acostumei com isso, não que eu queira ser o líder de alguma banda, nunca quis também, mas eu sempre aprendi, desde cedo, desde antes do Sepultura, a trabalhar em conjunto, a trabalhar como um grupo, e o Eminence nunca trabalhou assim, a gente trabalhava sempre com um líder definindo tudo, tanto a questão musical, as composições, quanto o business da banda, e isso chegou uma hora que me incomodou muito, e a outra questão que me fez também não querer ficar, ficar na banda, e tudo, na verdade, eu fui convidado a sair da banda porque eu já estava insatisfeito, é a própria, o próprio estilo musical, eu fui vendo que a gente estava cada vez mais moderno demais, fazendo coisa mais new metal, e meio prog, e não é uma coisa que me agradava, e eu acabei perdendo tesão mesmo pela banda, e os caras perceberam e me convidaram para sair, e aí eu saí, por coincidência, eu estava em uma fase muito difícil, tanto de alcoolismo quanto de vida mesmo, de relação, de casamento, e tudo, foi meu ex-casamento, eu me divorciei logo depois, então eu acabei que eu dei um basta em tudo isso, eu fiquei muito tempo sem tocar, eu aproveitei que eu não estava na banda mais e deixei a música de lado durante muitos anos, me divorciei e tudo, depois eu fiz tratamento, eu fiz terapia, depois fiz outros tratamentos, fui para o AA também, então assim, depois tudo ficou maravilhoso, está tudo lindo, mas eu passei por uma, eu fui ao inferno e voltei, como diria o compositor lá, o poeta, mas assim, eu realmente estava em uma fase muito difícil, foi meu inferno na Terra, foi nessa fase aí, então eu também não fui uma companhia muito fácil para o Eminence também não, então acabou que o melhor era cada um ir para o seu lado mesmo. Bom, uma coisa que me ajudou muito nesse período, logo depois que eu saí do Eminence e fiquei parado um tempo e me divorciei e tudo, foi o convite que eu recebi, já que eu tinha tocado baixo no Eminence e todo mundo comentava muito que a minha forma de tocar baixo era muito bacana, era muito especial, assim, eu pegar, eu tinha duas, eu tinha duas, como é que fala, referências como baixista, assim, e eu sempre fiz questão de, não de copiar, mas de me influenciar muito, assim, de me basear muito nessas duas influências, uma foi o Cid Vícios e a outra o Nick Six, do Motley Crue, então, assim, com essas duas influências, eu, 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 sei lá, eu desci o cacete no baixo e até hoje eu faço desse jeito, me toco com paleta, e aí o, o pessoal do Metallica Cover Brasil, que é uma banda de cover do Metallica, aqui de BH, foi formada em 1990, completou agora 32 anos, eles me convidaram para ser o baixista da banda, e aí eu estou na banda até hoje, a gente tem mais de 10 anos aí que a gente está junto, a banda já tem 32 anos, eu estou há 10 anos na banda, e é uma banda que, é uma banda cover de Metallica, que eu, que é um trabalho paralelo, assim, me dá muito prazer, a gente faz muito show, assim, já fizemos muito, agora a gente está mais devagar, fazendo menos, mas toca muito na noite, toca em BH, toca em boate, toca no interior e tudo, já fizemos Rio de Janeiro também, e é uma banda que me dá muito prazer, assim, é muito gostoso, não precisa compor, já está tudo pronto, e eu sou apaixonado por Metallica e tudo, e quando eu vou fazer show com essa banda do Metallica Cover, quando a gente vai fazer show, a gente faz um show do Metallica que a gente gostaria de ver, então a gente não toca nenhuma das porcaria que o Metallica toca. Muito bom! Então a gente fala assim, cara, vamos fazer um show do Metallica que a gente gostaria de ver deles, assim, essa, essa e essa, aí toca até o Black Album, assim, sabe? É isso aí. Jairo, pra finalizar, o que o fã pode esperar do Jairo Guedes pra esse ano de 2023? Nossa! Cara, eu estou, cada ano que passa, eu amadureço um pouco, eu aprendo muito, aprendo com todo mundo, aprendo com as bandas novas, aprendo com os músicos novos, aprendo com meus filhos, hoje eu tenho quatro, então, assim, e aí aprendo com todos eles, cada um de uma idade, e é muito bacana isso. então, assim, eu acho que o que as pessoas podem esperar, bom, como pessoa, uma pessoa melhor a cada ano, espero ser mais, mais, uma pessoa mais tranquila, mais leve, mais low profile a cada ano, assim, né, e, hoje eu nem bebo, não bebo absolutamente nada, né, o único vício que eu tenho, eu gosto muito, se alguém quiser me deixar feliz, é café, então, se alguém falar, vamos tomar um café, aí eu falo, beleza, agora você, você me ganhou, aí me leva para a casa do cara, passa um cafezinho lá, beleza, mas, como músico, como profissional, cara, tem muita coisa bacana acontecendo, nos bastidores do The Troops of Doom, eu, eu, eu estou muito feliz com o que está, com o momento que a gente está vivendo, a gente está, a gente vai ainda esse ano divulgar, muito o Antichrist Reborn, né, e os dois EPs, nós temos um show em São Paulo, no dia 11 de fevereiro, só o The Troops of Doom, é um show exclusivo da banda, no Sesc Belenzinho, e, quem nos ouvir, quem estiver nos acompanhando, espero todos lá, por favor, vamos encher a casa, vai ser um show só do The Troops of Doom, e a gente vai revisitar os três álbuns, né, o nosso último álbum e os dois EPs, e fazer, e fazer, claro, tocar as nossas, nossas regravações de músicas minhas com Sepultura, do Bestial e do Morbid Visions, e vai ser muito bacana esse show, e, depois nós temos vários offshows que a gente está marcando, para a gente fazer, possivelmente vai ter uma segunda perna da turnê com o Morbid, com o I Am Morbid, com o Pete Sandoval e o David Vincent, o Bill Hudson e o Rich Brown, e foi muito bacana a experiência, a gente fez vários shows no Brasil e na América do Sul, mas a gente está devendo vários shows, e eles estão querendo voltar para a gente continuar a fazer, Fortaleza, Maranhão, e outros lugares do Brasil, Brasília, fazer Colômbia, Bolívia, México, são vários lugares que a gente ficou devendo isso aí, estava na agenda, mas a gente precisou parar, as duas bandas precisaram parar no meio do caminho. Então, tem muita coisa boa para vir, para vir por aí, videoclipe também, eu já sou, já tenho o prazer e o orgulho e a sorte de ser patrocinado pela Solar, Guitars da Suécia, do Ola England, e agora eu assinei um novo patrocínio de equipamento também, eu não posso divulgar ainda, mas daqui uns 15, 20 dias eu vou estar divulgando também, um novo patrocínio de fora, que eu estou muito feliz também, muito satisfeito. Então, tem muita coisa, muita novidade para vir, a gente vai, aos poucos, vai divulgando isso nas nossas redes sociais aí. É isso aí. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com Jairo Guedes, lendário, guitarrista, original de Sepultura, e que agora está quebrando tudo com a Troops of Doom. Jairo, agradeço imensamente por você ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme ter você aqui, eu peço desculpas aí pela 1h20 que eu tirei do seu dia, é que quando o papo é bom, ele vai fluindo mesmo. Ah, com certeza. Espero que você tenha ouvido, tanto quanto eu. Tempo é seu aí para você se despedir, e deixar o recado que você quiser deixar. Manu, muito obrigado pelo convite, cara, minhas portas estão abertas, quando você quiser, só chamar. E é isso, cara, eu quero que todo mundo aí siga a gente, o The Troops of Doom, nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba The Troops of Doom, tem o arroba J. Guedes, G-U-E-D-Z, também, se quiserem me seguir, vai ser um prazer. Eu procuro sempre responder os meus fãs, os meus amigos, os meus colegas, da forma mais rápida, e sempre que eu posso, eu respondo, então, por favor, insistam, eu vou estar sempre dando atenção que todo mundo merece. E sigam todas as redes sociais aí, no nosso site também, www.thetroopsofdoom.com, lá tem o merchandising da banda, tem datas de show, tem tudo lá certinho. Vai ser um prazer receber vocês aí. Grande abraço a todos, obrigado aí, Manu. É isso aí, pessoal, não deixem de conferir o trampo da Troops of Doom e apoiar, é muito importante. Espero que vocês tenham curtido, se gostaram, deixem o like, que é muito importante, se inscrevam no canal, ativem as notificações, nos sigam nas redes sociais, quem quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix, e aguardem os próximos vídeos, e as próximas entrevistas, que vem muita coisa boa por aí. Beleza? Até a próxima. Falou.